Oi gente, boa noite, tudo bem? Hoje a resenha é sobre esta pomadinha aqui, K.E. Baby, vamos lá? Bom gente, eu vou aproveitar que a Ana Lu acabou de dormir e eu acabei de trocar ela e vou falar pra vocês um pouquinho sobre essa pomada aqui, ó, que é a K.E. Baby. Quem acompanha a gente aqui no canal viu que nós recebemos um press kit bem legal dessa marca e veio algumas coisinhas e junto com essas coisinhas vieram também essa pomadinha aqui que é uma pomada protetora de assadura, gente. De todos os produtos que veio, essa pomadinha é a primeira coisa que eu tô testando. Faz, eu acho que mais ou menos uns... pouco mais de uma semana que a gente recebeu. E é o tempo que eu tô usando essa pomadinha com a Ana Lu. Então, vamos lá, gente. Eu gosto bastante dela. A primeira coisa que eu testei assim foi o cheiro, né? Eu passei na minha mão pra sentir o cheiro. E o cheirinho dela é muito bom porque não é aquele cheiro enjoado. Também não é aquele cheiro forte de pomada de assadura porque tem umas pomadas que tem um cheiro de remédio mesmo. É um cheirinho bem forte. E essa daqui não, ela tem um cheirinho gostoso, um cheirinho agradável, tá? Eu tenho gostado bastante. E aí, gente, outra coisa que eu tenho gostado nessa pomadinha é a textura dela porque ela não é uma pomada muito grossa e não é uma pomada ralinha, não é uma pomada líquida. Ela é uma pomada que espalha super bem e ela não fica grudada, sabe, na pele que tem umas pomadas que é super difícil de tirar. Essa daqui não. Sai super fácil. Além de sair super fácil, ela espalha super bem. Tá bom, gente? Ela parece mesmo um creme. Parece um creme hidratante. O cheiro é gostoso, fácil de espalhar. Muito boa mesmo, tá, gente? E o melhor de tudo, a questão da proteção. Como vocês podem ver aqui, aqui diz, ó, que é uma pomada protetora contra assaduras. Então, ela não é uma pomada pra tratar, tá, gente? Tanto é que aqui atrás tá explicando, aqui atrás fala, ó, que o produto não pode, ó, não pode ser usado na pele irritada ou ferida, tá vendo? Então, se a pele do bebê já estiver com assadura, já estiver irritada, essa pomada não é indicada, tá? Ela é indicada pra prevenir, pra você passar aí no bebê todos os dias, né, pra prevenir a assadura. E o tempo que eu tô usando ela com a Ana Luísa, gente, em nenhum momento ela se assou, tá? Então, está aprovada. Eu tenho gostado bastante dela, tá bom, gente? Então, essa é a resenha aí dessa pomadinha Cae Baby. Eu dei uma pesquisada e ela não é cara, tá, gente? Ela custa entre 5 e 7 reais, dependendo do local, tá bom? Então, é isso, gente. Eu adorei a pomadinha. Esse é a primeira... O primeiro produtinho do Press Kit que eu tô fazendo resenha. Vou testar os outros produtos e volto aqui pra contar pra vocês, tá, gente? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. se inscrevam aqui no canal, sigam a gente lá no Instagram, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.